Olha só que linda essa almofada com as iniciais dos noivos, uma ótima opção para você enfeitar, decorar a sua festa de casamento ou também sua festa de 15 anos, o evento que quiser, né Márcia? Sim, bodas de prata, bodas de ouro, todo tipo de evento, batizado inclusive, traz o brasão que a gente faz as almofadas. Agora tem outras almofadas também aqui na loja com várias cores, modelos, a partir de quanto? A partir de 3 por 50. 3 por 50, não é só isso não, viu gente? Tem muita coisa por aqui, tapetes, persianas. Mantas de chinilho, mantas de algodão, papéis de parede, persianas rolo, romana, todo tipo de revestimento de paredes. Agora, dá tempo então de vir aqui e comprar alguma coisa para deixar a casa bem bonita, né? Isso, decora para o Natal, para o Ano Novo e eu queria agradecer os colaboradores, os amigos que por aqui passaram, os clientes, tá? Muito obrigada por esse ano e um feliz Ano Novo para todos vocês. E o Empório da Arte fica onde então, Márcia? Antônio de Godói, 3177, esquina com a Marechal Deodoro, na frente da Doçura. Qual é o telefone? 3222-1100. Empório da Arte, sua casa linda e aconchegante. 3222-1100.